Se inscreva no canal Renecrodil E entre em nosso discorde O que era bom Estava pensando aqui e não vai ter jeito Terei que comer algum dos seus viewers Quem será? E você acha que essa mudança no mapa Favoreceu algum dos lados? No caso azul ou vermelho? O lado esquerdo do cérebro que fica pensando Em quebrar o PC no meio Eu pareço esse cara aqui cansado jogando LOL Ó, cliquei errado, my bad Tá de brincadeira? Aqui eu perdi o emprego Que pariu É uma saia cargo É como se fosse uma calça, assim Essa aí acha que tá no Castrevânia Essa aí acha que tá no Symphony of the Night Calor de 50 graus no Rio Rapaz, tu usa isso aí Eu ligo pra polícia na hora pra te prender, mano Ainda bota a cavalaria ainda Pra botar igual a Red Dead Redemption Isso é coisa de Akatsuki, Matrix Aqui, ó, o que eu tô dizendo É isso que eu tô dizendo, cara É tipo, dando pra c******, mano É disso que eu tô falando, se liga Ai, cara, que estressante Mata alguém Meu Deus, com a Evelyn Peraí, coroa, que você vai ver agora Vamos ver quem tem a mira melhor aqui agora Vamos ver quem tem a mira melhor, vagabuda Olha o Luluzado, mano O tempo está passando, Dersin Cara, eu vou mostrar um negócio pra vocês Dia 23 de junho de 2024 Eu vou te encontrar na rua E vou lamber o seu mamilo Não é uma ameaça É uma premonição Aí o cara fica me mandando Tic-tac, tic-tac Aí agora ele entra na live e manda Tic-tac O tempo está passando Tic-tac Cara, vocês tem noção Da quantidade de esquisito que me segue E eu que tava jogando hoje Tava até contando pras bichas Tava jogando eu e a bicha Aí o bó falou assim Senna, vou te gankar Aí a Senna mandou assim Ganka o seu pai do presídio Aí eu ó Que merda, cara Mano, todo jogo tem que ser um fake Pra ganhar Que bomba de jogo de merda Olha isso, cara Olha isso aqui, véi Ai, mano O que é Pau World? É o mundo dos Pau's, irmão Pau's são criaturas Você pode brincar É... Cara, é literalmente isso É tipo Pokémon Só que é Pau Cara, é o nome, mano Desculpa, meu Deus Reclama com quem fez o jogo Tá ligado? É literalmente esse o nome do bagulho É Pau É os Pau Deixa eu ver o seu Pau, né? Ah, para, 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 para Chega, chega, meu Deus Chega, meu Deus Você tá falando do jogo, né, Wery Cat? Jogo Ah, vamos comprar a Mejai Guys Zeus Oh my God Meu Deus do céu, velho Oh my God Eu achei que você tava morto Relax, Cat Relax, Cat The Toug The word Toug If chat is saying I question Ah, hey guys What is Toug The guys say Ah, Toug is Finky Ah, why? Finky Não é Finky Ah, Finky of the passage Finky of the passage Oh, Cat Have presente Passado Futuro Import Calma, calma Nica Ali Nica Ali Ali Consegui fazer, não Olha aí Que que foi com esse sapo, mano? Loucão, velho Jogos mortais Sem cooldown Isso é Ranger Gaming Pingoleitor jogando Olha o Pingoleitor Olha o Pingoleitor Olha o Pingoleitor Se liga Não, peraí, peraí Olha onde tá aqui o Pilar Olha o time dele Olha o time dele Olha o Pingoleitor 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 Posso nem embaralhar de 18? Que de hoje? 19? Nem o Pingoleitor Pedi a passagem Ué 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 E aí 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 O que é isso Gifo proibido em 20 países Lá vem Claramente uma montagem Olha só porra de leve É mesmo que isso Ô porreto Ô Júlia que que você Curto fazer assim no tempo livre Eu gosto de tempo de qualidade, então eu saio com os meus amigos, treinar com um amigo também é tudo mais legal. O que que soltou essa voz do ponto? O momento é intenso. Tá na metade da vida, aí meu Deus do céu, ficou uma situação complicada, vai tentar roubar. Vai chegar pra cima, aí meu Deus do céu, roubou, prescrevou pra cima. Tá muito perigoso essa situação, ninguém quer dar mais vantagem agora no jogo. Ai meu Deus do céu, foi pra frente aí, a oportunidade ficou isolado, foi pegado nas correntes, faz na última que agora pode ser eliminado, ai meu Deus do céu. Perguntação, o meu é mudar! Sai e faz! Aí, fizeram a perguntinha picante pra você aqui, cara, posso fazer? Agora aí é, vai mandar. Ó, perguntaram aqui, o que você prefere? Cinco... molhadinhas, gritando o seu nome, implorando pra que você, tipo, tá ligado? Parta pro ataque ou narrar a final do CBLOL, mano? Eu prefiro narrar a final do CBLOL. O caçador da seleção da Argentina já tava muito esperto com essa sujeirada, e pode descer, pode descer, oportunidade. Chegou pra frente agora, acionou o fantasma, o Minha também foi pra frente. O flash já acontece, vai chegando o Midlane da seleção da Argentina, na oportunidade. Ai meu Deus, ai vai chegando, toma incendia, está com a sua passiva, pegou a eliminação. Brasil! Que garoto incrível! O Minha vai tentando cobrar agora, vai conseguir pegar a passiva! Aí, eu, eu, o Midlane! Ah, sim, tá, não, no momento! Caralho! Aja coração, amigos! Que emocionante! Vai chegando agora, machucando bastante. Não, muito mal, cara, eu achei que passava. Ah, vou passar por cima dele! Olha só por Minha, vai tentar atropelar, atropelado! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Tant a paca, que o caminhão comigo é a dança! Não pode mais botar todo mundo! Ah, 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 ah! Você acha que eu já dou pra narrador, Aiel? Já, tá correto. Lá ele! Brasil! Brasil!